A gente pergunta isso, eu ia falar, tem pessoas que vêm aqui, tanto pessoas, é, especialistas em relacionamento que estudam isso, é, psicólogos, pessoas que simplesmente só vivem coisas e também dão opiniões, e eu já ouvi bastante as pessoas falarem assim, o ser humano, ele precisa, assim, se relacionar pra ser feliz. Sim. Tem pessoa, não é, e aí toda regra tem exceção, claro, obviamente, então tem pessoas que não, que, mano, ela sozinha, ela se completa. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que você precisa mesmo, tipo, ter um relacionamento pra se sentir uma pessoa completa? Seja você homem ou mulher, não tô falando só pra mulher. Sim, 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 não, claro que não, eu acho que a gente não pode depender da outra pessoa pra ser feliz, eu acho que o relacionamento, ele tem que chegar pra somar naquela felicidade, você precisa estar e ser feliz com ou sem aquela pessoa, e ser feliz é momento, como a tristeza também é, ninguém é feliz o tempo todo, e quando a gente tá num momento de tristeza, é entender que aquilo também passa, os dias ruins também passam, eu falo muito sobre isso. Tem dia que eu não tô feliz, tem dia que eu não tô me amando, tem dia que eu não tô plena, é, é, porque a galera acha que a gente tá bem todo dia, a gente que tá falando, a gente que tá mostrando, que a gente tá bem todo dia, e não, não estamos. E aí, eu acho, assim, eu aprendi com muita terapia, porque eu sempre tive necessidade de ter alguém. Ah, entendi. Eu sempre tive, eu sempre precisei ter um namorado, precisei ter alguém ali, e aí, quando eu fui atropelando tudo isso, eu vi que eu não tava feliz de verdade, e a minha assessora Thaís, maravilhosa, um beijo, ela tá me assistindo aqui, mandando um monte de mensagem, ela me ensinou, ela falou, olha, respira, cara, calma, pra que um atrás do outro, você não tá feliz, você tá procurando nos caras o que você precisa achar em você. Aí, ela me deu um porradão, né? Falei, é isso. Desse dia em diante, eu falei, é isso que eu vou ser, eu vou reconectar a flora, eu vou dar gás pra flora, eu vou valorizar a flora, eu vou botar a flora no lugar que ela quer estar, que ela sonha estar, que ela almeja chegar. E aí, deixa que o destino resolve, porque eu acho que ser feliz, como eu falei, é uma questão de momento, ninguém é feliz o tempo todo. O tempo todo, né? E aí, eu depositar uma felicidade em cima de uma pessoa que talvez nem me conheça, chegou na minha vida, agora, ah, chegou pra me fazer feliz, não. A única pessoa que chegou pra me fazer feliz foi o Ridan. Ah, é verdade. Esse que chegou pra me fazer feliz, chegou pra eu fazer feliz. É o que eu ia falar, foi você, mas é seu filho mesmo, é verdade. E é isso, assim, a gente precisa ser feliz. As pessoas que te acompanham, principalmente as mulheres, o que você mais recebe de... Eu imagino que devem te agradecer muito por ajudar na autoestima, com certeza, mas e de história que a pessoa fala assim, Puta, eu tô passando por tal coisa, você recebe muito relato triste, tipo, eu não sei o que fazer, eu tô... Tem alguma coisa que você pode contar desse... Então, falando de relacionamento, é... Tem pouco tempo, uma seguidora, ela me mandou uma mensagem... Nossa, eu fiquei muito chocada. O marido dela mostrava foto de mulheres que ela tinha que ser igual. Ah, tiração. Tipo, o quê? Você tem que ser igual a essa daqui, esse é um lixo, assim eu não quero você. Assim eu vou te largar e ninguém vai te querer. Tá, porra... Como que uma pessoa faz isso? Não, mas eu faço... Não, mas eu faço largar. Ele sair fora, gente, cara, é... Vai embora, mas ele não queria ir embora. Ele tem aquela coisa do sentimento de posse, de querer humilhar a mulher, ver que ela tá sendo humilhada, ver que ele tá conseguindo alcançar o objetivo dele e... E ali ele não ia chegar em lugar nenhum, ele só ia conseguir machucar cada vez mais ela, ver ela cada vez mais sangrando, assim, mais dolorida. Sim, é... E mostra foto, ó, você tem que ser igual a essa daqui. Se você não for igual a essa daqui, você não vai chegar em lugar nenhum, ninguém vai te querer, eu vou te largar, mas você vai ficar sozinha. E não largava. Ele dizia que ia largar, mas ele não largava. Hello, my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.